Banda Top 7 E só de lembrar que eu me privei de provar amores melhores que os seus Que raiva que me dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar Banda Top 7 A mais romântica Só de imaginar Que eu investi todo o meu amor em ti Me dói só de lembrar E só de lembrar Que eu me privei de provar amores melhores que os seus Que raiva que me dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar Ah, 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 ah